Quer ver quanto o cara te quer E quando tu passa deixa mais de boca Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se encontra Mas ela é toda, toda E chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se encontra Mas ela é toda, toda, toda E chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava detetiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Ela já deixa de chorar Muito errado você tá E quando tu faz toda, ela é toda, ela é toda, ela é toda E ela faz a inveja de mim Vai, tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Você me disse que não te quer Que magacinho tu é É mentira, tu foi feita, na mentira certa Então abre o olho, mulher Quer quanto o cara te quer Altas horas, bota a mão pro alto Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda E toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se encontra Mas ela é toda, toda E chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda, toda linda, leve e solta E quer mais que você se encontra Mas ela é toda, toda, toda E chora muito agora que ela tá em outra E tá em outra, tá em outra Não me manda, manda, não se liga parceiro Hoje eu vou no sapatinho Tô realizando o meu sonho Aqui com o Serginho Se você não entendeu Eu vou ver se tá bonito Quem tá gostando Altas horas Esse jeito, por favor